Pacientes em tratamento de linfomas ou leucemia, doenças conhecidas como câncer no sangue, passam a contar agora com atendimento especializado no setor de onco-hematologia do Hospital Geral Roberto Santos. A inauguração do primeiro serviço da rede da Secretaria da Saúde garante um pronto atendimento para os pacientes da especialidade. Nós estamos entregando a oportunidade de atender aqui 14 pessoas. Isso é um significado muito grande. Hoje, na fila de regulação, nós temos 11. Só aí nós zeramos a fila e temos mais oportunidade. E se precisar mais, a equipe já nos disse que tem como a gente viabilizar condições de ampliar um pouco mais esse número. Com recursos de 5,6 milhões de reais, a nova unidade é um serviço de referência estadual, estruturado com uma equipe de 51 profissionais, instalações físicas e equipamentos adequados para prestação de assistência ao paciente. Além dos leitos de isolamento e enfermaria, a unidade tem poltronas para quimioterapia, sala de pequenos procedimentos, farmácia e sala de preparação de quimioterápicos. Hoje nós temos 14 leitos para urgência e emergência dos pacientes que precisam de tratamento prolongado, que podem passar até 60 dias nesse leito de tratamento, e também 5 poltronas de quimioterapia para tratamento ambulatorial, os pacientes que podem ficar em casa e fazer um acompanhamento ambulatorial. Então é isso que a gente está entregando à população hoje aqui para atendimento de toda a Bahia.